E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês um vídeo diferente, na verdade é algo que vocês têm me pedido aí recentemente, né? Depois que eu fiz o review desse PAP K3 Plus, que vocês veem aí no título, e eu coloquei aí no link, nas bolinhas do YouTube, o review desse aparelho aí da China para vocês, muita gente me perguntou sobre uma atualização do sistema. Então ela é um pouquinho complicada, não é tão fácil assim, farei um tutorial ensinando vocês, mas vale destacar para ter muito cuidado na hora de abrir o console, tá? Na hora de abrir o aparelho, eu vou mostrar aí para vocês em algumas partes para tentar facilitar, mas tem que ter muito cuidado, porque pode eventualmente danificar aí o seu aparelho. Então tome muito cuidado, porque infelizmente o cartão micro SD tem duas opções, né? Tem a parte externa que dá para você acrescentar jogos, é só você colocar lá os jogos no cartão e depois ele vai ler internamente aí, vou mostrar para vocês. E também tem a possibilidade de você trocar o sistema, a firmware, colocar uma mais bonita, bem mais legal e com mais emuladores também. Então por isso que eu decidi fazer esse tutorial e mostrar aí para vocês. Aliás, é claro que também eu coloquei na descrição do vídeo o link para quem tiver interesse em comprar esse aparelho. Ele é muito bacana, tem uma tela show de bola e ainda dá para você jogar várias coisas aqui, é bem interessante mesmo. Para quem não viu ainda o review, por gentileza, veja esse review que está bem completinho, bem bacana e eu coloquei aí nos cards do YouTube ou então aí na descrição do vídeo também, tá? Em algum canto você acha aqui no canal esse review e mais informações sobre o Papi K3 Plus. Bom, é o seguinte, pegando aqui o aparelho, vocês tem que tomar muito cuidado, porque a primeira coisa, o primeiro detalhe muito importante é tirar a bateria. É só tirar a parte de trás, não tem segredo também, né? É bem suave na nave, então não vai ter segredo mesmo. Tire a bateria para não ter problemas, tá? Vou deixar aqui de lado. E aí vocês podem ver que são quatro parafusos. Tem aqui, ó, quatro parafusinhos que vocês devem tirar, não tem jeito. Eu vou fazer uma edição no vídeo para tentar mostrar isso de uma maneira mais dinâmica, né? O vídeo não ficar muito extenso, mas fiquem tranquilos, é claro que vocês não vão perder nenhum detalhe aqui desse tutorial, tá? Pronto, eu dei uma afrouxada nos parafusos aqui, galera, eu não tirei eles completamente, tá? Mas no meu caso não foi necessário, se caso vocês queiram tirar, aí fica a critério de cada um de vocês. Como vocês podem ver, eu tentando tirar, eu até cheguei a danificar um pouquinho aqui o plástico do meu aparelho, Por quê? Porque ele é relativamente difícil de tirar, não é tão simples não, por isso que eu falei para vocês tomarem muito cuidado. Aí eu peguei uma chave de fenda e, ó, tá vendo? É uma chave bastante simples e tirei aqui aos poucos, porque vocês precisam tirar, tá vendo? É um pouquinho chatinho, tá? Pode demorar um tempo, não tenham pressa para fazer isso, porque a pressa pode trazer um problema aí para vocês, tá? Então fiquem bem tranquilos nessa hora e na hora de abrir, não vai abrir de qualquer jeito não, tá? Abrem com calma, tem que ter um cuidado aí, caso contrário, vocês podem ter algum problema sim, tá? Ó, abri aqui. Agora, cuidado na hora de abrir, deixa eu tentar abrir aqui com cuidado e evitar problemas, né? Aliás, seria um problemão. Ó, galera, eu abri aqui e caíram três pecinhas, né? São os botões de L e R e também aqueles quatro botões lá do volume, start e select, mas eu consegui abrir aqui. Aí, muito cuidado nessa hora de abrir, inclusive eu sugiro vocês abrirem dessa maneira aqui, ó, caiu um parafusinho, mas não tem problema. Abrirem dessa maneira aqui, porque tá colado, tá vendo? Ó, vou deixar aqui, bonitinho. Evitem fazer movimentos bruscos, porque realmente corre um sério risco aí de ter um problema sério com o seu aparelho, tá? Ó, como vocês podem ver, a tela, ela é plugada aqui, então evitem abrir de maneira muito ogra, digamos assim. Tem que ter muito cuidado realmente. E os botões que caíram, ó, nada mais é do que os botões de start e select, que ficam aqui, eles são soltos mesmo, tá? Não se preocupem, e os botões de L e R também, que ficam aqui e também são soltos. Então, não se preocupem em relação a isso. Como vocês podem ver, o cartão micro SD está aqui. É um cartãozinho interno, então este aqui é o sistema. Aquela opção para vocês tirarem, ela é uma opção apenas para vocês colocarem mais jogos, que é a opção externa de cartão micro SD, tá? Então, por isso que o sistema está aqui interna. Um detalhe positivo também, até interessante, é que tem um pequeno adesivinho colando, na verdade, segurando o cartão micro SD do sistema. É interessante, né? Basta vocês tirarem e aí vocês terão acesso ao cartão aqui. Tudo com cuidado, hein, rapaziada? Não vão estragar aí o aparelho de vocês, que ele não é muito caro, mas também não é tão barato assim, né? Bom, é o seguinte, agora tirei o cartão micro SD com o sistema do PAP K3 Plus. O que eu vou fazer agora? Vou lá no computador, vou baixar uma nova firmware, vou ensinar vocês a instalar e depois nós vamos voltar aqui e colocar de volta esse cartão micro SD. Uma dica muito importante, use um cartão pequeno apenas para o sistema. Se você tiver aí um cartão de 4 GB, já é mais do que o suficiente. Outro recado importante é que o cartão deve ser original, né? Um cartão de classe 10 será melhor, vai ter um desempenho melhor e aquele cartão piratinha que você encontra no metrô pode jogar na lata do lixo porque ele não vai funcionar. O cartão tem que ser original, no mínimo classe 10, para ter um bom desempenho aí, beleza? Então agora sim, bora lá para o computador. Pronto, galera, agora sim, né? Aqui no computador, para vocês aprenderem a instalar a imagem específica desse PAP K3 Plus, o processo é extremamente simples. É só vocês prestarem atenção um pouquinho aqui. Bom, primeiro vocês vão baixar essa imagem. Eu coloquei o link aí na descrição do vídeo. É bem simples, não tem segredo. Baixou, extraiu os arquivos aí no seu desktop ou na pasta que você quiser. É só você abrir a pasta e lá dentro vai ter um arquivo .bat, né? Se a extensão estiver desbloqueada aí no seu Windows. Mas o nome do arquivo é Run Me First, que é para você abrir primeiro. Vai abrir essa pequena telinha preta aí, com a possibilidade de você escolher entre 4 opções. Como a minha opção é a versão de 16 GB, e aí vai depender da sua versão aí, a minha é de 16, aperto o número 2 e depois Enter e espero um processo. Ele vai adaptar a imagem exatamente para a minha versão do PAP K3, entendeu? É bem simples, demora aí mais ou menos uns 4, 5 minutinhos. É relativamente rápido. Finalizado o processo, vai aparecer essa nova telinha informando aí que a versão FW.img, né? Que é a imagem, ela foi finalizada e também preparada para você colocar no seu aparelho. E agora o processo de gravação da imagem no seu cartão microSD é extremamente fácil e igual a qualquer outra imagem da Raspberry Pi 3, por exemplo, né? Basta vocês conectarem aí o cartão microSD no computador de vocês, abrir o programa Win32 Disk Imager, que também está aí na descrição do vídeo, selecionar a imagem que não tem segredo naquela pastinha azul e depois mandar gravar. Não tem segredo, é muito fácil mesmo. Também vai demorar aí mais ou menos uns 5 ou 10 minutinhos, mas fiquem tranquilos que vai dar certo sem nenhum tipo de problema, tá? Vou fazer uma pequena edição no vídeo aqui para ficar um pouco mais dinâmico. Finalizado o processo, automaticamente vai abrir uma pasta aí, mas se não abrir, fiquem tranquilos que ela está dentro lá do seu cartão microSD com todas as pastas de acesso do sistema do PAPK3 Plus. Muito fácil entender aí o sistema, né? Tem uma pasta chamada Games, porém, essa pasta aí são aqueles games como Quake, Quake 2, Cave Story, que são jogos que já estão embutidos no sistema, tá? Para você colocar algumas ROMs, você deve ou abrir uma outra pasta chamada ROMs, que é o que eu estou fazendo aí para mostrar aí para vocês, ou vocês podem apenas gravar o sistema num cartão pequeno, de 4GB mais ou menos, e depois usar outro cartão para colocar aí as suas ROMs favoritas. Assim você pode tirar, pode trocar os jogos, enfim, pode alterar em relação a isso. É muito mais simples, eu prefiro essa maneira. Mas, como eu estou demonstrando aí, se vocês quiserem gravar diretamente no sistema, usar apenas um cartão para tudo, também dá para fazer deste jeito. É só vocês criarem uma nova pasta para ROMs e depois separar por pastas como vocês quiserem, Playstation 1, Super Nintendo, Mega Drive, Master System, enfim, do jeito que vocês quiserem, só que é claro, levando em consideração os emuladores. Não adianta colocar PSP aqui, porque não tem emulador de PSP, mas tem do PS1, do Atari, Super Nintendo, Master System, Mega Drive, enfim, tudo aquilo que vocês vão ler aí na descrição do vídeo também, tá? Fiquem tranquilos também em relação a isso. E para colocar os jogos aí, não tem segredo, né? Basta vocês arrastarem aí diretamente para a pasta do sistema, separado por pasta, do jeito que vocês quiserem, não tem segredo realmente. Agora, feito tudo isso, tirem o cartão micro SD e bora lá voltar para montar o aparelho com o novo sistema. Pronto, galera, agora que vocês já gravaram aí o sistema no cartão micro SD de vocês, agora nós temos que o quê? Fechar o aparelho de novo, fazer o mesmo processo, só que é claro, tomando muito cuidado. Colocar o cartão micro SD no lugar do sistema, tudo bonitinho e sem pressa, volto a dizer, quanto maior a pressa, maior a chance de fazer bobagem aí, tá? Colocar os botões que caíram na hora que você abriu, que provavelmente vão cair, mas também eles são soltos mesmo, tá? Não tem problema, não tem crise. E aqui colocar os botões L e R. Olha só, os botões L e R, vocês podem ver que ele tem dois pininhos aqui, né? Um desses pininhos é a parte de dentro, tá? Então vocês vão colocar aqui, ó, quer ver? Ó, vocês vão colocar o pininho com a parte de baixo, pronto, ó. Ele até encaixa, fica bem bonitinho, bem tranquilo. Pena que eu não consigo aproximar tanto assim a câmera, por conta da mobilidade aqui, né? Senão perde e não tem jeito, ó. Tá vendo? Ambos encaixados perfeitamente. Agora, opa, deixa só aqui, pronto. Agora eu coloquei o cartão micro SD de volta com a imagem gravada, né? Com o novo sistema gravado. Vou colocar aqui esse pequeno adesivinho, que é o que veio, apenas para segurar. Mas volto a dizer, com sinceridade, nem sei se ele é tão necessário assim, tá? Coloquei de volta do jeito que estava e agora muito cuidado para colocar de volta, né? Porque senão já viu. É o que eu falei para vocês. É um processo um pouquinho complicadinho, não é tão fácil assim. Quem não estiver seguro em relação a isso, não faça, porque você pode danificar, sim, o seu aparelho. Muita calma na hora de colocar de volta, tá? Sem pressa, sem crise, sem bagunça aí, para não ter problemas depois, tá? Fechou. Ó. Bonitinho. Ele vai fechar bem também, tá? Perfeitamente. É só você encaixar essa primeira parte, não tem segredo mesmo, beleza? Então é isso aí, ó. Tá encaixadinho, bonitinho. Aí, bora lá preencher todos esses parafusos, né? Que eu falei para vocês. Como eu não tinha tirado os parafusos, então ficou bem mais fácil na hora de colocar aí. Bom, agora só falta o quê? Colocar a bateria, que é simples também, e ligar o aparelho, né? Pronto. Coloquei a bateria. Ele já vai ligar automaticamente, né? Olha lá. Ligou a bateria, já com o novo sistema aí. Ah, recarreguem aí para vocês, né? Olha só que legal esse novo sistema aqui. Ele é muito bacana, tem vários jogos, vários emuladores também. Tem Atari, Final Burn Alpha, Game Boy Advance, Playstation, Pokémon Mini, Game Boy, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, enfim. Tem vários consoles aí, além de alguns jogos que já foram pré-colocados aqui também no sistema, como Quake, Quake 2, enfim, Cave Story. E mais opções aqui também, como por exemplo, os idiomas. Tem português para vocês colocarem. Tem várias outras opções aqui também, bem bacana, bem tranquilo. Show de bola, né? Na opção de Skin, vocês conseguem colocar aqui outros modelos, ó. Tem várias opções. Tem o Default, que é esse aí que eu estava usando. Tem o estilo PS4. Deixa eu ver aqui o estilo PS4. Apertou Start, voltou para o estilo PS4, né? Opa! Olha lá. Olha só que legal. Fica bem bonito, né? Bem bonitão, todo azulzão e tal. Tomara que a tela pegue muito bem, ó. Agora. Eu acho que agora eu consegui mostrar mais nitidez aí para vocês. Ficou bem legal, bem bacana mesmo. Eu vou testar alguns games aqui. Aqui, na verdade, eu coloquei apenas o sistema e não coloquei nenhum jogo, né? Eu vou colocar aqui um cartão extra, que é aqui em cima, ó. Você coloca esse cartão extra com um monte de jogo. Não precisa gravar a imagem nem nada. É só arrastar o cartão de memória e pronto. Você vai conseguir ler a partir dele. Eu vou pegar o cartão aqui para vocês e vou mostrar. Eu gravei alguns jogos. Na verdade, só arrastei. Vou colocar o cartão de memória aqui. Pronto. Agora, deixa eu ver se eu tenho que atualizar. Eu não sei se tem muitos jogos. Ah, um detalhe importante. Está vendo aqui? Quando você vai selecionar um aparelho, dá para você colocar na memória interna do cartão lá do sistema? Dá. Basta vocês criarem uma pasta e colocarem jogos nessa pasta. Então, vai acessar pelo sistema interno. Dá para fazer isso também. Caso você queira colocar um cartão de 64GB e diretamente colocar lá um monte de jogo, né? Sem a necessidade de ter um outro cartão. Dá para fazer isso. Porém, é sempre importante você guardar o seu cartão original, porque eu não encontrei por aí na internet. Então, antes de você gravar aí o seu cartão de memória, né? Antes de você atualizar o sistema, pegue um outro cartão, use outro cartão. Porque senão você pode ter problemas aí, pode não gostar dessa nova imagem, né? Desse novo sistema e querer voltar para o antigo. Afinal de contas, o antigo já vinha com um monte de jogo. E como eu não encontrei essa versão antiga para download aí, para você ter um backup, eu sugiro que vocês guardem essa versão antiga e não optem por uma nova por enquanto. Ou pelo menos até se adaptar melhor, até ter certeza que quer essa versão nova aqui do sistema. Aí sim, vocês podem gravar por cima. Bom, então é isso. Assim que você colocar aqui, vai ter acesso aos cartões externos e aos cartões internos, né? E como eu coloquei num cartão externo, eu vou lá direto na pasta PS1 e Mega Man. Vamos testar aqui o PS1 para vocês. Eita, agora a câmera deu uma embaçada. Bom, aparentemente voltou ao normal e dá para mostrar aí para vocês também. Bom, galera, como vocês puderam ver aí, o Mega Man 8 está jogando muito bem, praticamente a 60 frames. Mas vale destacar aqui que os jogos em 2D do PS1, eles rodam sem problema. Castlevania, Mega Man, alguns jogos de luta também em 2D, não vai ter problemas. Agora, jogos de 3D, como Crash, alguns outros games, Tekken 3, por exemplo, eles ficam um pouco lentos, tá? Então já estou avisando aqui para vocês. não vai ser 100% toda a biblioteca do PlayStation, mas pelo menos alguns games, especialmente em 2D, ele roda muito bem aqui, muito bacana mesmo. O que é 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 Voltando, eu vou testar aqui outros emuladores Aí você tem que ir apertando o botão Start Você volta para o menu principal E aí pode escolher outros emuladores Cartão externo que eu coloquei aqui Vamos lá, Super Nintendo Agora vai demorar um pouquinho para ler Porque eu coloquei um monte de jogo Já aproveitei para colocar uma biblioteca relativamente extensa Então ele vai demorar um pouquinho para ler tudo que eu coloquei Mas enfim, isso também é um recado importante Já leu Mas se eventualmente tivesse mais jogos Especialmente no PS1 que são grandes Então pode ser que dê problema Bom, vou jogar qualquer coisa aqui Só para mostrar aí para vocês Que está funcionando muito bem Essa imagem aqui é muito melhor do que o sistema original do PAPK3 Plus Mas é claro que isso fica a critério de cada um de vocês também Cada um pode ter uma preferência Enfim, isso aí tanto faz Bom, bora lá, jogar mais um pouquinho aqui também Pô, Rival, mas está em uma telinha muito pequenininha O que eu faço? Apertando o botão de Start e Select juntos Vocês terão acesso aos menus, né? Então dá para colocar aqui o Frame Script Caso alguém tenha interesse Dá para mudar um monte de configuração aqui dos emuladores Vamos ver Original Não sei se exatamente vai alterar muita coisa Eu vou deixar aqui para mostrar aí para vocês, tá? Mudei aqui a imagem Ficou um pouquinho maior Isso aí tem tudo nas configurações de cada um dos emuladores, tá? E aí depende de cada um de vocês Cada um tem uma preferência Então não sou eu para dizer o que é melhor para cada um de vocês Aí vocês escolhem, geralmente apertando o botão de Start e Select Vocês terão acesso ao menu principal do emulador E lá podem fazer alterações se achar necessário, tá? Nesse caso aqui, com sinceridade Eu acho que ficou melhor Ficou uma tela um pouquinho maior aqui do Super Nintendo Mas é claro que talvez vocês prefiram aquela telinha original lá Certo? Bom, fazer o seguinte Exit Vamos lá sair e voltar para o menu principal E agora eu quero testar aqui também para vocês Algum outro console Master System Eu acho que eu coloquei alguns games, é Pois é, a mesma coisa Pode demorar um pouquinho Mas como o Master System é super As ROMs são bem pequenininhas, né? Então não tem muito problema mesmo Olha aí, olha que bonitinho Bom galera, então é isso Vou deixar roubando um pouco mais de gameplay aí para vocês É um processo extremamente simples Porém requer bastante cuidado Especialmente na hora de abrir o aparelho, tá? Então toma muito cuidado em relação a isso Mas eu acho que é gratificante Porque o sistema é bem melhor Tem bem mais emuladores, tá bem melhor É bem mais interessante realmente do que a versão original Que vem com o próprio PAP K3 Plus Que você já viu aqui, reviu aqui no canal Se não viu, veja esse review que tá bem bacana Bem completinho mesmo Então toma muito cuidado Mas eu acho que vale a pena Tem mais informações na descrição do vídeo E eu acho que roda muito bem É um baita console interessante Tem um preço um pouquinho mais abaixo do que o LDK Que também é muito bom Também gosto bastante Mas era um formato aí meio Game Boy Advance, né? Que é um pouquinho na horizontal, digamos assim Se bem que também tem o LDK na versão horizontal Mas eu acho que vocês entenderam Bem interessante mesmo Muito legal Gostei bastante dessa imagem E tem mais informações aí na descrição do vídeo E é claro, o link de compra Para quem tiver interesse também Nesse aparelho chinês Que é muito show de bola mesmo Bacana, muito interessante É mais um aqui para a nossa coleção Sem dúvida nenhuma Vou deixar a aula na gameplay E por hoje é só Qualquer dúvida Se eu souber esclarecer Eu deixo aí na descrição do vídeo Aliás, se eu esquecer de alguma informação Eu também deixarei na descrição do vídeo Agora sim, por hoje é só Quem sabe aí eu ganho like E ainda mais inscrição de vocês Um grande abraço a todos Muito obrigado por tudo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo